DJ Mandrake, um mago do submundo DJ Mandrake, 100% original Esse é o DJ Mandrake que te pega com pressão Esse é o MC denário que te empurra de montão Vai, tome porradão Tome porradão Logo nesse xerecão Vai, tome porradão Tome porradão Vai, tome porradão Logo nesse lucidão Vai, tome porradão Tome porradão Logo nesse lucidão Na onda da bala, ela joga sem parar É o Mandrake no toque que vai te hipnotizar Ela desce até o chão, joga o abetão É o Mandrake que te soca, soca com pressão Nesse abetão, com força, girecal Toma sua safada, toma com pressão Nesse abetão, com força, girecal Toma sua safada, toma com pressão DJ Mandrake, 100% original Esse é o DJ Mandrake que te pega com pressão Esse é o MC Denaro que te borra de montão Vai, toma empurradão, toma empurradão Vai, toma empurradão, logo nesse xerecão Vai, toma empurradão, toma empurradão Vai, toma empurradão, logo nesse xerecão Vai, toma empurradão, toma empurradão Vai, toma empurradão, logo nesse xerecão Na onda da bala, ela joga sem parar É o Mandrake no toque que vai te hipnotizar Ela desce até o chão, joga o abetão É o Mandrake que te soca, soca com pressão Nesse abetão, com força, girecal Toma sua safada, toma com pressão Nesse abetão, com força, girecal Toma sua safada, toma com pressão DJ Mandrake, 100% original Isso é tudo pessoal Toma sua safada, toma com pressão Toma sua safada, toma com pressão Toma sua safada, toma com pressão Toma sua safada, toma com pressão